O foco agora é a Série D. De um lado, o Fast Club, do outro, o São Raimundo de Santarém, interior do Pará. E nas arquibancadas, o povo paraense estava unido. Tinha torcedor do Águia de Marabá. A gente do Pará tem esse jeito de ser barrista. E eu vim aqui hoje, torcer pelo Pantera Negro. Também torcedor do Paysandu. Eu sou Paysandu doente, então todo time que tem do Pará aqui, eu venho e torço. Eu venho apoiar o time do Pará aqui. E tinha até amazonense torcendo para o time de Santarém, por causa da esposa. Minha maioria vai ter que virar casaque, então a gente virou. Estou feliz aqui com o pessoal, os paraenses, pelo menos comigo, são gente muito boa. Então, eles são nossos irmãos também. Dentro de campo, os times fizeram um bom jogo. Do lado do Fast, teve bola na trave do Leonardo. Do lado do São Raimundo, teve gol anulado do Rubrã. Mas o que valeu mesmo, foi a reestreia do Peninha pelo Fast. Olha essa falta que ele cobrou para abrir o placar. Um golaço. E para deixar a torcida paraense feliz, Dedéco aproveitou a sobra e empatou o jogo. Logo no início do segundo tempo, Dedéco teve a chance de virar o jogo. Mas desperdiçou. Quem fez o gol da virada foi o Guilherme de cabeça, para a alegria da torcida paraense. Mas a alegria do Pantera Santarênio não durou muito tempo. Três minutos depois, Felipe empatou para o Tricolor de Aço. O professor Dom optou pela retirada do Leonardo e me colocou ali. Eu pude ser feliz na finalização, graças a Deus, e fazer o gol. E para conquistar a vitória em casa, faltava um gol. E foi a hora de Peninha aparecer novamente. Ele sofreu a falta. Na cobrança, fez o gol da vitória do Fast. Repare no replay que o Augusto se abaixou para deixar a bola passar. É do jeito que tinha que ser, porque o time deles é muito bom, já vem com a base do paraense. Então o conjunto deles é melhor. A gente ia vencer na raça. Foi do jeito que foi. Deus coroou com dois gols de falta aí. Eu estou muito feliz. E quem fez a festa no fim do jogo foi a torcida amazonense. Final, Fast Club 3, São Raimundo do Pará 2.